Neste segundo congresso do Europeu de Saxofónio, o Eurosax, que se realizou no Conservatório entre o Conservatório do Porto e a Casa da Música, uma das componentes que nós quisemos, na verdade, até insistir e aumentar em relação à edição anterior foi a componente das conferências e de gerar discussão um bocadinho mais intelectual e fomentar, no fundo, alguma discussão académica entre o que se tem feito e o que se tem praticado dentro da área do saxofónio e em todas as áreas um bocadinho que estão à volta do saxofónio. E, na verdade, até foi neste segundo ponto que nós agarramos e tentamos fazer uma série de palestras que foram um pouco grandes aulas e aulas importantes para os saxofonistas. Nós temos aqui uma série de oradores muito importantes. Isto foi uma vertente, depois tivemos outras sessões que, na verdade, estiveram mais atentas à parte de como é que nós músicos podemos distribuir a música, quais são as novas possibilidades, já que o CD, na verdade, é um objeto em vias de extinção, já não é uma prática comum. E, na verdade, como é que nós nos movimentamos neste novo paradigma porque nós vivemos disso. Quer dizer, o CD era a coisa mais importante para nós nos promovermos, era a coisa mais importante também para termos algum retorno financeiro e, de repente, isso caiu por terra. Então, isto aqui era uma discussão muito importante que tinha que fazer entre os músicos e que, na verdade, nós temos que andar um bocadinho atrás da indústria musical. Depois tivemos duas outras sessões que foram feitas até por participantes e por consulta. Ou seja, nós abrimos um concurso e recebemos uma série de propostas e elas encaixaram mais ou menos em dois temas. Um dos temas foi a prática do ensino. Claro, isto entre nós é comum. Hoje em dia dificilmente encontraremos uma pessoa, um músico saxofonista, que não esteja ligado ao ensino. Normalmente são sempre ligados às grandes escolas, aos conservatórios, às escolas superiores, às universidades. E isto é uma componente que faz parte do nosso dia a dia. E não quisemos deixar dedicar uma sessão integralmente a esta temática e, principalmente, no fundo, tentar pensar como é que vai ser o ensino daqui a dez anos. Tentar projetar um bocado qual é as implicações, o que é que as novas tecnologias nos trazem de novo. Porque nós vivemos ainda dentro desta bolha do mundo clássico em que é tudo muito tradicional, tudo muito condicionado. O conservatório é um universo muito concreto e muito fechado. Mas nós temos que estar atentos ao que é que se passa lá fora e à sociedade. E as pessoas têm mudado, os gostos têm mudado. Então, é importante discutir, tentar perceber o que é que o público anda à procura, o que é que as salas de espetáculos estão a procurar. E o ensino tem que refletir isto. Nós não podemos nos afastar. As escolas têm que estar muito atentas no sentido de formarem pessoas para uma sociedade útil. E não ao contrário. Por fim, gostaria de falar, no fundo, da sessão que foi muito direcionada para o saxofone. E essa teve um tema interessante porque nós recebemos uma série de propostas a falar já da história do saxofone. Então, houveram três apresentações nesse sentido em que tivemos oradores de Bruxelas, tivemos Madrid, tivemos também uma excelente apresentação da análise e interpretação histórica com estes instrumentos de um convidado da Universidade Católica. E tudo isto, no fundo, acho que se resume a uma ideia só, e foi aquilo que nós quisemos trazer, que era gerar discussão. Acho que sem esta discussão, sem esta troca de ideias, sem esta fomentação, nós estamos sempre num nicho muito pequeno. e o saxofone, quer dizer, nós tivemos aqui nestes quatro dias representantes quase a Europa toda, o saxofone europeu aqui no Porto, e era importante nós lançarmos estes cruzamentos, lançarmos discussões, conversas de café, e não necessariamente, quer dizer, não tinham que acontecer necessariamente numa conferência. Muitas destas conversas importantes aconteceram num café, numa troca de ideias, numa troca de cartões, numa troca de e-mails, e é isso que as pessoas vão levar daqui que é muito importante. É estes cruzamentos que só acontecem porque conseguimos reunir toda a massa crítica que há à volta do saxofone aqui no Porto, nesta cidade que acontece com um tempo fantástico, e conseguiu, na verdade, captar toda a atenção dos saxofonistas europeus.